Logo mais, às 15 horas, começa o segundo leilão da Fazenda Mangabeira. Nesse domingo, a Fazenda Mangabeira, localizada em Japaratuba, Segipe, oferta animais da raça Santa Gertrudes em seu segundo leilão. Ele chegando até lá, ou então de lá pra cá. O remate irá disponibilizar machos e fêmeas com preeis confirmada de linhagens importadas e exclusivas. Então a gente tem linhagens aqui que foram exclusivas nossas, linhagens importadas. Então a gente sempre vai trabalhando, pegando, pincelando, tentando fazer uma coisa diferente e fazendo experimentos com coisas da Austrália, África do Sul, Estados Unidos. Então sempre a gente tem uma coisa diferencial aqui. Sempre a gente tem um diferencial. E o melhor, a gente tem vários animais aqui que com certeza vão se encaixar no seu projeto de cruzamento industrial. Nós temos clientes em Alagoas que compraram touro naquela primeira expulsão que você acompanhou. Na segunda expulsão comprou touro também. veio no leilão, comprou animais, comprou fêmea. Hoje já está investindo na genética pura. Já é um associado. Nós hoje já temos um associado lá em Alagoas. Quer dizer, isso é muito bom. Isso é muito gratificante. Você vê que a pessoa comprou um touro pra fazer um cruzamento industrial, viu a raça, viu o desempenho da raça e agora é um investidor e um criador criando a genética pura. Então isso é que é muito gratificante, é ver que o nosso trabalho realmente está sendo um trabalho bom e está tendo essa lucratividade para o nosso cliente. O leilão acontece hoje, dia 4 de setembro, a partir das 15 horas e será transmitido pela Grest Leilões. A gente tem que vender isso. Vender animais testados, animais provados, animais que passam por um programa de melhoramento e futuras matrizes, futuras doadoras de embriões também. Então a gente sempre oferece o melhor. Então a gente está aqui sempre trabalhando 24 horas por dia, pensando no melhor acasalamento. Então você pode ter certeza que elas são excelentes matrizes por parte de pai, por parte de mãe e a preenche que elas estão levando também são preenches que foram também feitos um processo de acasalamento também dirigido. Então as preenches que elas estão levando aí são preenches top, como a que eu contei no ano passado.